E o vereador E.D. Pacheco falou sobre o regimento interno da Câmara Municipal e que, segundo ele, alguns vereadores não conhecem ou desconhecem como funcionam os regimentos da Câmara. Olha aí. E ao meu lado o vereador E.D. Pacheco, que durante a reunião ordinária fez algumas considerações, algumas colocações a respeito dos vereadores conhecerem um pouco mais do regimento interno aqui da Câmara Municipal. O regimento é esse, E.D., que você ajudou aqui a organizar, ajudou até a confeccionar, vamos dizer assim, não é bem a palavra, mas eu gostaria que você falasse sobre isso e também falasse como estão os trabalhos da Escola do Legislativo. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Eu acho que é importante a gente destacar aqui alguns pontos dessa reunião. Eu falo aqui, quando a gente fala aqui de lei orgânica, a gente fala de regimento, eu acho que é importante. Eu acho que nós estamos aqui 11 vereadores, todos com o mesmo intuito de trabalhar para a população, cada um de sua forma, cada um do seu jeito, cada um do seu... Mas com o mesmo objetivo, que é atender a todos, né? São muitos cramores, são muitas reclamações realmente aí de situações, tanto em coisas menores quanto nas maiores, a gente vê uma situação um pouco complicada. Mas a gente poder aqui esclarecer alguns fatos, né? Na semana passada a gente pôde falar alguma coisa sobre requerimento, sobre indicação, sobre projeto de lei, sobre pareceres, a gente poder falar um pouco sobre isso aqui. Eu acho que seria importante que todos os vereadores, né? Todos. É importante. Eu falei que eu aprendi muito, eu tenho muito o que aprender e nem tudo eu sei. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio que quando a gente coloca o nome da gente à disposição para estar aqui representando a população, a gente a todo momento, a todo instante, a gente tentar aperfeiçoar e melhorar aqui para dar uma resposta melhor. Não vou dizer assim aos nossos eleitores, é dizer uma resposta melhor ao povo, né? Porque eu acho que nós estamos aqui hoje não representando o número de mil e poucos votos ou dois mil votos. Nós estamos aqui representando quase que 120 mil habitantes. Então nós temos que estar aqui ligados a isso. Quando você fala aqui da Escola do Legislativo, a gente está trabalhando, a gente está vivenciando um momento atípico, vou dizer assim, porque a gente tem alguns projetos, mas a gente não está tendo condições de colocar em execução devido à pandemia. A gente vê que o Daniel, que trabalha com a gente, ele teve Covid, retornou, mas voltou a ter um probleminha novamente, teve que se afastar mais dez dias para se precaver, vamos dizer assim, da Covid. Mas nós estamos trabalhando aí, já elaborando alguns projetos. A Escola do Legislativo, hoje, a gente já está aí com muitas visualizações aqui do que a gente tem colocado no ar para as pessoas assistirem. São alguns informativos, né? Que a nível nacional, a nível, quando fala de mulher, quando fala de direitos, quando fala, a gente já está colocando essas inserções aqui na escola. Então, já está tendo aí, para quem estava aí pegando a escola, que já tinha um número de visualizações muito alto, a gente conseguiu, já está conseguindo aí colocar aí com mais de três mil visualizações, mais de três mil visualizações. Então, isso para nós é importante, é gratificante mostrar que a população está voltando a acreditar desse nosso trabalho que exercemos aqui durante dois anos, no ano de 2017 e 2018, à frente à escola. Se a gente retornar o mais breve possível, com tudo funcionando, que a gente espera que isso aconteça, eu creio que os demais projetos que a gente tinha e mais alguns novos que irão surgir, a gente coloque em execução o mais rápido possível. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço mais uma vez pela participação de vocês aqui junto com a gente. Tchau, tchau.